Durante uma história dividida em quatro edições, o Deadpool simplesmente acabou com todos os heróis e vilões da Marvel. Não sobrou nem o Galactus pra contar a história. É verdade que o Wade Wilson nunca foi flor que se cheire, mas nessa HQ, digamos que ele perdeu completamente os limites. A história de Deadpool Massacra o Universo Marvel definitivamente é um grande ponto fora da curva, e hoje eu vou te contar todos os detalhes dessa história. Lança o seu joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Aqui é o Vitor Lizita e você tá na Fatos Nerd. Toda essa história se passa em uma outra realidade do multiverso, mais especificamente na Terra 1201. Os eventos começam com a narração do Atu, o Vigia, dizendo que ele tem observado incontáveis mundos, que viu o fim apocalíptico de civilizações e que naquela realidade, o começo do fim se desenrolou com o Quarteto Fantástico, justamente o grupo responsável pelo nascimento da Era de Heróis naquela Terra. A cena seguinte mostra Sue Storm, a mulher invisível, em uma sede do Quarteto toda destruída, com os restos mortais do Coisa pelo chão. Se liga, o Ben Green virou pedras e poeira. E nos braços da Sue, o Reed Richards, o Senhor Fantástico, dá seus últimos suspiros e diz que conseguiu enviar os filhos deles pra zona negativa, onde estariam seguros. O problema é que o portal havia sido destruído e não dava pra trazer as crianças de volta. E ainda bem, né? Porque já já você vai ver que a parada tava pra ficar tensa naquele universo. De repente, rola uma explosão e a Sue fica invisível pra verificar. Quando ela chega no cômodo, dá de cara com um negócio que parece um avião esmagando o irmão dela, o Tocha Humana. É nesse momento que é revelado que o responsável pela carnificina era o Deadpool. Ele simplesmente vai até o Jon Storm dizendo que ele deu mais trabalho do que imaginava e corta a garganta do cara, pois é. Como a Sue tava invisível do lado, um pouco de sangue acaba respingando nela, revelando a sua localização e, consequentemente, dando mais um alvo pro Deadpool. Só que antes que o mercenário Tagarela fizesse alguma coisa, ela simplesmente explode a cabeça dele com um campo de força. Parecia que a matança tinha acabado por ali, mas ela esqueceu de um detalhe. O Deadpool tem um fator de cura muito bom. Nesse caso, bom até demais, porque a cabeça dele foi reconstruída em instantes e ele conseguiu esfaquear a Sue pelas costas, causando o fim definitivo do Quarteto Fantástico. Mas por quê, hein? Por que o Deadpool tava fazendo isso? A resposta vem logo em seguida, com o Vigie explicando que a história começa um pouco antes, lá no asilo Ravencroft. A gente descobre que os X-Men capturaram o Deadpool e o levaram pro asilo pra tentar curá-lo de toda a sua insanidade. Na ocasião, ele ainda era o Wade Wilson razoavelmente normal que todo mundo conhece. Enquanto Logan se mostrava em dúvida se aquele era o movimento certo a se fazer, o professor Xavier disse que aquele assunto não tava aberto à discussão e que o Wade precisava de uma ajuda que os X-Men não podiam dar. Em um primeiro momento, a gente acha que o responsável pelo tratamento seria o Dr. Benjamin Brighton, só que durante uma conversa em particular com o Deadpool, ele revela ser o Homem Psíquico. O vilão tinha decidido abandonar a conquista do microverso pra ir atrás de um alvo muito maior. Só que pra isso, ele precisava de um exército. E a forma que ele encontrou de conseguir soldados dispostos foi fazer lavagem cerebral em outros personagens, sobretudo nos vilões da Marvel. Enquanto o Homem Psíquico tentava desligar as vozes interiores do Deadpool, o plano deu errado e as vozes foram substituídas por uma que basicamente encorajou o Wade a matar todo mundo, sério, todo mundo mesmo. Ele começou esmagando o Homem Psíquico em uma mesa e depois explode o asilo Ravencroft. A história volta pro Vigia e o Quarteto Fantástico morto. O Atul diz que as situações foram diferentes em outras realidades. Em algumas, o Homem Psíquico dominaria a Terra, em outras, os heróis se uniriam pra derrotá-lo. Só que nessa, na Terra 12-101, um assassino em comum foi acordado. Nessa hora, o Deadpool simplesmente ataca o Vigia com uma arma cósmica do Senhor Fantástico. O Atul, é claro, fica chocadíssimo, já que não era pra ninguém conseguir enxergá-lo. Então, né, como que isso foi possível? Olha, nas palavras do Deadpool, ele não vê as coisas igual aos outros porque tem alguma coisa errada com ele. Vai entender isso. No final, o Wade mata o Vigia sem dó nem piedade e se prepara pra continuar a carnificina. Pouco tempo depois, uma jornalista relata algumas das mortes mais recentes causadas pelo Deadpool. Entre membros dos Vingadores e dos X-Men, o mercenário Tagarela já tinha assassinado o Motoqueiro Fantasma, o Doutor Destino e até o Howard, o Pato. Sério, o Wade assou o cara, coitado dele. Daí corta a cena e o Deadpool aparece lutando contra o Homem-Aranha. A gente já sabe o que vai rolar, né? Mas, assim, ainda bate aquela esperança de que o Miranha conseguiria derrotar o cara. E ele até consegue uma vantagem em um primeiro momento ao derrubar o Wade do alto e deixá-lo todo quebrado no chão. Mas, por um descuido do Peter, o Deadpool atira na cabeça dele. Cadê o Sentido Aranha, né? Em seguida, os Vingadores se reúnem pra discutir como parar o Wade Wilson. Na cena estão presentes o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, a Miss Marvel, a Mulher-Aranha, o Wolverine, o Gavião Arqueiro e o Luke Cage. A Miss Marvel até pergunta onde estava o restante dos Vingadores. E o Luke Cage diz que o Pantera Negra e o Punho de Ferro já tinham sido mortos. Enquanto discutem o que deve ser feito, o Jarvis entra na sala dizendo que o Dr. Pym estava desaparecido, assim como parte do suprimento de partículas Pym. Na mesma hora, logo depois do Wolverine dizer que tem uma ideia de quem é o próximo alvo do Deadpool, várias bombas surgem na mesa e explodem a Torre dos Vingadores. Praticamente todos os heróis morrem, menos o Luke Cage, que tem a pele inquebrável, e o Thor. Depois que o plano dá certo, o Luke Cage aparece pra enfrentar o Deadpool, só que o Wade já estava esperando que algumas pessoas não morressem. Por isso, ele encolheu algumas bombas e colocou no café de geral, fazendo do Luke Cage a próxima vítima. Daí o Thor aparece, empunhando o Mjolnir e lança o martelo em direção ao Deadpool, que consegue desviar rapidamente. Só que na hora que o Mjolnir tá voltando, o Wade usa as partículas Pym pra aumentar a arma e esmagar o Thor com ela. Tenso, foi tenso. O próximo alvo do Deadpool era o Hulk, só que a briga não foi tão fácil como as outras. Isso porque o gigante esmeralda simplesmente destroçou o Wade. Mas é aquela, né? Parece que ninguém lembrava do fator de cura do cara. O Hulk vai pra uma caverna pra ficar sozinho e volta a ser o Bruce Banner. Assim, quando ele tava dormindo, o Deadpool aparece, agora recuperado, né? E mata o Banner sem maiores problemas. Enquanto isso, em outro lugar, a tia May e a Mary Jane se reúnem com várias pessoas que eram próximas das vítimas. Elas juntaram tudo o que tinham de valor pra contratar um assassino que poderia se livrar do Deadpool de uma vez por todas. Um cara chamado Treinador. Ele rastreia o Wade durante vários dias e descobre um verdadeiro rastro de sangue por onde o cara tava passando. Naquela altura do campeonato, o Deadpool já tinha matado o Venom, o Duende Verde e até o Quarteto Futuro. E com toda essa matança, o próprio Treinador diz que o Wade tem que morrer. Só que o único problema é que ele não conseguia encontrar o cara. A cena corta pra um armazém abandonado, onde o Deadpool tá mantendo o Professor Xavier amarrado em uma cadeira. Os X-Men estão no lugar pra tentar libertar o Professor, só que o armazém tá numa vibe esqueceram de mim, sabe? Cheio de armadilhas. Só que armadilhas mortais, diga-se de passagem. Enquanto os mutantes tentam passar por um verdadeiro labirinto, o Deadpool esfaqueia o Professor na perna e obriga a ver a morte dos X-Men através de alguns monitores na sala. O primeiro grupo a ser assassinado é o que tem o Ciclope, a Emma Frost, a Fada e o Míssel. Enquanto andavam, uma espécie de esfera de energia prende a cabeça do Ciclope, deixando ele sem ar. Daí, quando ele tenta usar seus poderes pra explodir o negócio, a esfera libera feixes de energia pra todos os lados e mata todo mundo que tava ao redor. Já no outro monitor, o Xavier vê o Colossus, a Vampira e o Gambit tentando escapar de uma armadilha. Só que eles também não duram muito, porque o Deadpool ativa uma onda de eletricidade que mata os três. Nessa hora, o Xavier já tá boladão com o Wade e tenta desligar o mercenário entrando na cabeça dele. O problema é que a mente do Deadpool é tão perturbada que o Professor Xavier não aguenta e acaba tendo uma morte cerebral. Tenso. Nos outros monitores, o Wade vê que o Magneto foi morto com uma gelatina ácida e que a Kit Pride tava presa em um cubo impossível de sair. Também no armazém, a gente descobre que o Wolverine sobreviveu à explosão lá na Torre dos Vingadores e quer se vingar do Deadpool, né? Só que antes de encontrar o mercenário, ele acha o vilão Arcade, que explica que o Deadpool o obrigou a construir as armadilhas mortais. O Wolverine até pensa em matar o Arcade, mas escuta um barulho e vai verificar. Ao dar uma olhada pro lado, ele vê a X-23 e o Dakin, que é o filho dele, presos em um dispositivo que lança chamas sempre que os dois começam a se regenerar. Olha só a inteligência. Nesse momento, o Deadpool aparece agora usando a pele do fera como manto e uma espada feita de carbonádium. E caso você não se lembre, esse material é o único que consegue anular o fator de cura do Wolverine. O Wade até zomba da situação, dizendo que não é o fator de cura e a regeneração que fazem o Logan voltar à vida, mas sim a popularidade. Assim, ele não estava errado, né? Como o Deadpool estava disposto a mudar isso, ele arranca a cabeça do Wolverine e diz que dessa vez, nem toda a popularidade do mundo poderia salvar o mutante. A cena então corta pro treinador, investigando o Sanctum Santorum e descobrindo que tanto o Doutor Estranho quanto o Wong já foram mortos pelo Deadpool. O treinador percebe que o Wade estava procurando alguma coisa nos livros de feitiços e acaba descobrindo que o Deadpool quer encontrar e destruir o nexus de todas as realidades. Enquanto isso, a matança do Wade faz com que vários heróis e vilões comecem a lutar até a morte pelas cidades. Ao mesmo tempo, outro grupo de heróis e vilões se reúne pra participar do que parece ser um pacto pra tirarem a própria vida pulando de um prédio. Só que antes do salto, o justiceiro aparece em outro edifício e atira através de uma janela na pessoa que parecia ser o Deadpool. Só que ao chegar no lugar pra terminar o serviço, ele percebe que tinha atirado no mestre das marionetes vestido como um mercenário. Pois é. Além disso, também é revelado que o Wade obrigou o mestre das marionetes a fazer bonecos dos heróis e vilões pra forçá-los a se matarem. Ele até mesmo tinha um boneco do justiceiro que obriga o Frank Castle a atirar na própria cabeça. Os bonecos do mestre das marionetes ajudam o Deadpool a matar até mesmo seres cósmicos como o surfista prateado, o Galactus e o Thanos e o Nova, pra você ver, hein? O homem estava com sangue nos olhos. A cena corta pro treinador finalmente encontrando o Deadpool em um pântano, onde o treinador diz que dará o Wade uma morte misericordiosa. O problema é que quanto mais os dois lutam, mais o treinador imita o estilo de luta do Deadpool e começa a pensar como ele. Ao mesmo tempo, o Homem Coisa aparece no pântano e toca no treinador. E como ele estava com medo na hora, ele acabou pegando fogo com o toque. Depois disso, o Deadpool consegue convencer o Homem Coisa sobre os problemas do multiverso e a criatura então meio que se autodestrói ali. Como resultado, um portal pro Nexus de todas as realidades se abre, permitindo que o Wade viaje pelo multiverso e caia no mundo real, no nosso mundo. Aí as coisas saem do controle mesmo, fica uma loucura. O Deadpool vê os roteiristas na própria história planejando o final. Ele se aproxima dos caras e antes de matar todo mundo, ele vira e diz que sabe da existência dos leitores. De acordo com o Deadpool, assim que acabar com os roteiristas, ele vai atrás de quem estava lendo o gibi. Pois é. Esse é o final de Deadpool Massacra o Universo Marvel. O que você achou, hein? Já conhecia a história? Quer saber de alguma outra aqui no canal? Então manda nos comentários o seu pedido e não esquece de deixar a sua curtida para ajudar a gente de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e tchau!